Olá, pega teu mate e fica com a gente porque está começando o Galpão Nativo. E olha só quem vem por aí, um dos intérpretes mais premiados nos festivais do Estado, Robledo Martins. Me alegro na hora de regressar, parece que vou mergulhar na felicidade sem fim. Tem a música de Antônio Gringo. Somos iguais neste ofício de cantor, pra dar ao mundo mais poesia e ternura. Em liberdade cantar a vida e o amor. Hoje paro a pensar no que hei de deixar pra o futuro dos sumeiros. Quisera invernar com gado e eguada bem antes do adeus. Mas olha o Galpão e o fogo de chão me distanto em seu brilho. Tenho outra missão, quero bom coração e honradez pra meus filhos. Nestas piuxas puídas, enfrento ali dentro o campo e o páscoo. Sei de doma e arreios, me fiz bom canteiro, vaqueando dos bastos. Com honestidade, exporeio a verdade em palavras e gestos. Pra deixar no meu rastro, a firmeza dos passos bem justos e certos. Quem sovou ilusões entre tantos rincões, bem sabe o que falo. Forjei a minha herança, vencendo a esperança no suor dos cavalos. Mas eu pude entender que o dom de viver é regalo abençoado. E dos lábios de Deus é que a vida nasceu o maior dos legados. No poncho antigo eu busco abrigo pra noite invernia. Mas só o que clareia é calor que se apeia um legado do dia. E até pras retinas o campo ensina a enxergar diferente. Pra ver na labuta a coragem, conduta, legados, sombra a gente. Exemplo e saudade, confiança e bondade, legados primeiros. Que o taura de bem, guarda e mantém pra os seus herdeiros. No longo do tempo, pra cada momento tem algo guardado. Vida a demonstrar o valor de guardar os maiores legados. Quem sovou ilusões entre tantos rincões, bem sabe o que falo. Forjei a minha herança, vencendo a esperança no suor dos cavalos. Mas eu pude entender que o dom de viver é regalo abençoado. E dos lábios de Deus é que a vida nasceu o maior dos legados. Robledo Martins tem 25 anos de estrada e é considerado um dos maiores e mais premiados intérpretes do Rio Grande do Sul. Também é compositor e arranjador. Bem-vindo ao Galpão Nativo Robledo Martins. Obrigado, Cachoeira. É uma alegria muito grande retornar a esse programa. A gente sabe que todos os artistas e também o povo gaúcho acompanha. E pra nós é muito importante ganhar esse espaço com vocês aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tchê, acabaste de cantar a música Legado, campeira da linha, campeira do último reponte da canção nativa. Conta pra gente quem são os autores, como é que foi isso. Ganhar um festival sempre é bom, né? Com certeza. É um momento que a gente leva pra casa, né? Que fica nas nossas retinas, aquele momento da premiação. Como tem nas corridas de Fórmula 1, também tem na arte. E uma parceria, um grande presente que eu ganhei, uma letra desse novo amigo, jovem compositor, lá da cidade de Palmeira das Missões, que é o Romulo Chaves, que me deu essa letra. Na verdade, a minha esposa, ela deu o mote pra ele, deu o tema e ele escreveu legado. E eu fiz uma melodia, né? Dentro da minha possibilidade, e graças a Deus, nós fomos premiados com o primeiro lugar da linha Campeira do 29º reponte da canção da cidade de São Lourenço do Sul. E tu teve também outra premiação, né? Ah, sim, claro. É o que eu não esperava mesmo. E o Jean Kirchoff cantou esta música. O Jean Kirchoff também, um grande irmão e cantor maravilhoso, ao qual ele cantou muito bem essa música, foi o melhor intérprete do festival. E também, de Lambuja, me veio, de presente do festival, o prêmio de melhor melodia, que eu realmente não esperava, mas eu vou guardar com muito carinho lá em casa esse troféu. E me diz uma coisa, Tietchan. Tu atuas também como jurado. Como é que é estar no outro lado, em vez de estar lá no palco sendo julgado, como é que é o lance de julgar? Na verdade, Cachoeira, é muito mais fácil nós estarmos no palco. concorrendo do que estar sentado ali. Por quê? Porque nós temos uma coisa no Rio Grande do Sul, que é maravilhosa. Nós todos somos artistas, somos cantores, somos compositores. Às vezes eu estou cantando uma música de um outro compositor, um outro cantor estamos cantando junto. Isso acontece muito nos nossos festivais nativistas. Então, é muito delicado, porque você está julgando o semelhante, você está julgando o teu amigo, o teu parceiro. Então, a gente fica com o coração assim, mas ficamos torcendo que sempre seja um bom trabalho. E, no meu particular, o que eu penso? É realmente deixar um produto final bom para o evento, para aquela cidade que está fazendo o festival. Mas, graças a Deus, a gente tem assim, eu acredito que no mundo seja a maior produção de poesia, de música que exista, com certeza, é no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Que beleza. Tchê, vamos ouvir mais uma música? Vamos ouvir, então, uma canção romântica, mas um tanto quanto diferente, de um grande amigo lá de São Lourenço do Sul, que chama-se Quando a Paixão Me Desarma, que é feito justamente para todas as mulheres do nosso estado, e do Brasil, e do mundo também. Que beleza. Vamos lá. Tremeu, temendo a coragem, A valentia sumiu, Quando ela, de passagem, Olhou pra mim e sorriu, Já livrei talho na cara, Franchesso pelas costelas, Porém, nada se compara Com a daga dos olhos dela, Porém, nada se compara Com a daga dos olhos dela. Já partei, briga de faca, Levei tiro de raspão, Mas sempre quando ela passa, Deponho as armas no chão, Pra porreada eu não me rendo, Dou de mango, Isco a espora, Seu olhar queima por dentro E me congela por fora. O machucro dos cavallos, Chinetei o assoviando, Na frente dela me calo, Com o coração sofrenando, Dia desses me emborracho, Ensai um verso e declamo, Desmonto a panca de macho, Pra sussurrar eu te amo, Desmonto a panca de macho, Pra sussurrar, Eu te amo. Já partei, briga de faca, Levei tiro de raspão, Mas sempre quando ela passa, Deponho as armas no chão, Pra porreada eu não me rendo, Dou de mango, Isco a espora, Seu olhar queima por dentro E me congela por fora. Seu olhar queima por dentro E me congela por fora. E me congela por fora. E me congela por fora. Não penses que a querência te abandona, No momento em que te ausentas, A querência te acompanha, E vestida de saudade, Na distância se apresenta, Pois sempre quando a gente vive fora, O coração não se acostuma, Nem percebe que por dentro, Quanto mais o tempo passa, A querência se avoluma, A querência se avoluma, Do Pampa dentro da gente, A querência é a existência, Do Pampa dentro da gente, Do Pampa dentro da gente. A querência é a existência, Crescente a gente se ausenta dela, Porém percebe que ela, Fica morando na gente, Toda vez que alguém se vai, Pra fazer itinerário, A querência se expande, E onde quer que se ande, Ela impõe seu território, Onde somos passageiros, A querência é residente, A querência é a existência, Do Pampa dentro da gente, A querência é a existência, Do Pampa dentro da gente, Do Pampa dentro da gente, A querência dentro da gente, Do Pampa dentro da gente, Podia apresentar os teus parceiros, De lá pra cá. De lá pra cá, no contrabaixo, Manuel Souza, Na cidade de Guaíba, Ali no violão, Ao lado do Manuel, No seu violão de sete cordas, Natural da cidade encruzilhada do sul, Neuro Júnior, Aqui nesse outro violão, Um parceiro com mais de 20 anos também, Compositor, Ganhador de diversos festivais também, João Bosco Ayala, E aqui, esse menininho aqui, Prodígio, Um acordeon natural da cidade de Esteio, Que eu estou sabendo hoje, inclusive, Lucas Ferreira. É um time, né, Tchê? Uma agorizada boa, Que graças a Deus a gente tem, Que estão surgindo aí, Grandes músicos, Grandes instrumentistas, E muito profissionais naquilo que fazem. Isso aí, Na tua carreira, Tu tens dois discos gravados, Dois CDs gravados, E sei que tu está preparando um outro, Que vai ser lançado agora. É, está sendo lançado um trabalho, Um projeto meu com o Romulo Chaves, Que chama-se Quando a arte encontra o campo, Que será lançado pela gravadora Vertical, De Caxias do Sul, Que são justamente, São letras todas dele, Versadas nos quatro elementos, Nas quatro estações do ano, Para o Gaúcho. Como é a vida do Gaúcho, Nessas quatro estações do ano. E só para relembrar, Quais são os outros dois CDs que tu... Eu gravei em 2009, Pelas trilhas da alma, E depois com o jovem cantor, Fizemos um trabalho também, Rui Carlos Ávila, Lá da região de Pelotas, Gaúchos. E agora estou com esse aí, E mais para o fim do ano também, Vou fazer o meu DVD, De 25 anos de festivais. Prazer te receber, Tu e ao teu grupo, Aqui no Galpão Nativo, Uma alegria muito grande, Te desejamos o maior sucesso, Com esse trabalho novo. Mas sei que vocês têm, Prepararam uma surpresa, Com uma música que é regional, Mas que não é daqui, Mas é regional. É brasileira. É brasileira. Porque a música é universal, Então a gente tem a nossa música regional, E a música regional do Brasil também, Que é feita com muito carinho. Tá bueno. Então, A gente fica, Com mais uma música, Do Robledo Martins, E no próximo bloco, Tem mais Galpão Nativo. Estou de volta pro meu aconchê, Trazendo na mala bastante saudade, Querendo um sorriso sincero, Um abraço, Pra aliviar o meu cansaço, Que bom poder estar contigo, De novo. Roçando o teu corpo, E beijando você, Pra mim, Tu és a estrela mais linda, Teus olhos me prendem, Fascinam, A paz que eu gosto de ter. É duro, Ficar sem você, Mês em quando, Parece que falta um pentasso de mim, Me alegro na hora de regressar, Parece que vou mergulhar, Na felicidade sem fim. Que bom poder estar contigo, Que bom poder estar contigo, Roçando o teu corpo, Roçando o teu corpo, E beijando você, Pra mim, Pra mim, Tu és a estrela mais linda, Meus olhos me prendem, Teus olhos me prendem, Me fascinam, A paz, A paz que eu gosto de ter. Que eu gosto de ter. Que bom poder estar contigo, E beijando você, Que bom poder estar contigo, Que bom poder estar contigo, De ser o meu corpo, Para mim, Que bom poder estar contigo, Teu consomem e com o teu corpo, E que bom poder estar contigo, Que bom poder estar contigo, E que bom poder estar contigo, Que bom poder estar contigo, Um grito de venha chamou a atenção de um olhar distraído Que pelos sentidos calou o peito adentro num guascaço forte Os cascos do gado num compasso lerdo de quem rumo ao fim Ergueu a poeira que vinha tropeada pelo vento norte O moço ponteiro abrindo seu peito chamando a boiada A tropa encordoada fugindo tristonha pisoteando o chão A cuscada alerta aos gritos de pedra fazendo o fiador E a sina tropeira marcada na estampa de cada avião A beira da estrada um olhar distante e perdido em saudade De uma mocidade tropeada pra o fim por destino garancho O velho campeiro que um dia monarca taureou nas tropeadas E hoje a peito reponta lembranças sóbito no rancho Sombreiros tapeados, latidos de cuscas, estalos de rei Esporas cantando, rangidos de arreios, sotaques sulindo E a sina dos homens empurrando tropas na estrada do tempo Jamais se dão conta que tropa e tropeiro tem gêmeos destinos Jamais se dão conta que tropa e tropeiro tem gêmeos destinos E a sina dos homens Jamais se dão conta que tropa e tropeiro tem gêmeos Um momento só te rejected e tropeiro tem gêmeos destinos Na tropa da vida foi piá bem mandado O aprendiz de campeiro Mais tarde ponteiro piando a confiança De seu capataz Depois na culatra o destino o patrão Lhe cordilhou o cabelo E hoje apartado do arroio Esse taura não topeia mais Por isso que um grito de velha Lhe chama atenção com repente Imagens da mente Lhe fazem tristonho Lembrar o passado E a poeira da tropa que passa os repontes Leofusca as retinas Deixando pra trás o campeiro solito E o dar encharcado Sombreíros tapeados Latidos de cuscos Estalo de reios Esporas cantando Rangidos de arreios Sotaque sulino E a sina dos homens E a sina dos homens Que empurrando tropas Na estrada do tempo Jamais se dão conta Que tropa e tropeiro Tem gêmeos destinos Jamais se dão conta Que tropa e tropeiro Tem gêmeos Destinos Destinos De rodeio bonito Antônio Gringo É músico, cantor e compositor dos mais queridos e premiados do Estado. Com 40 anos de carreira e mais de 20 registros entre CDs e LPs, canta a natureza e a preocupação com o planeta. Bem-vindo ao Galpão Nativo, Antônio Gringo. Muito obrigado, Cachoeira. É um prazer renovado sempre estar aqui na TVE e em especial no teu programa que é um programa de cultura de raiz e que traz sempre grandes momentos para a cultura músicos, parceiros de estrada e é uma alegria sempre renovada a gente poder estar cantando com os colegas com quem a gente se afina e temos essa coisa em comum, o amor pela arte. Tchê, tu além da tua carreira brilhante, carreira musical, tu és um apresentador, meu colega aqui da TVE, tu apresentas TVE nos festivais. Eu tenho feito uma pergunta para os cantores, compositores, os artistas que passam aqui, justamente sobre os festivais. na tua opinião, tu acha que os festivais, hoje em dia, cumprem o seu papel de revelar novos talentos e de manter esta cultura gaúcha? Enfim, qual é a tua opinião? Bueno, eu acho que os festivais cumprem, de certa forma, um papel importante com o trabalho que se oferece de oportunizar aos poetas e músicos alguma coisa de bom para a cultura. Claro que existem, na Cachoeira, muitas limitações nesse campo da poesia. Nós temos um músico... Os nossos músicos são bons músicos, instrumentistas. Mas penso assim que nós temos que caminhar mais no campo da poesia. Nós, quando fazemos uma triagem de um festival, sentimos dificuldades em encontrar boas músicas. Às vezes, de 600, 700 composições que vão para o festival, não se consegue tirar 15, 18, e que sejam razoavelmente boas para contribuir. Porque eu acho que o que está faltando é isso, um pouquinho mais de critério. Porque os festivais se tornaram quase como uma forma de clichê. Tem uns festivais já determinados, ela tem que escrever para um determinado festival certa música. Um estilo assim, um estilo assado. É, os músicos começam a fazer de acordo com o festival. Ah, essa música aqui cabe para aquele festival, e essa cabe para aquele outro. Então, eu acho assim que aí vira uma coisa de mercado, não há preocupação com a forma de fazer uma música que tem uma estética boa, poética e musical. E me diz uma coisa, Tchê. E na tua carreira, qual a importância que os festivais tiveram? Eu penso que foi uma vitrine muito importante. Eu, com os quatro ventos, durante muitos anos participamos de festivais. e acho que demos a nossa contribuição. Penso assim que o festival, em nosso tempo, tinha uma efervescência muito boa. Você também foi colega de festival, sabe disso? Nós conhecemos nos festivais. Nos festivais. O tambo do bando subia no palco e o Antônio Gringo, os quatro ventos também. Que tempo bom, hein, Cachoeira? Acho que o festival, para nós, foi importante para dar visibilidade ao nosso trabalho. Eu comecei com os quatro ventos na década de 80, no início dos anos 80. Em 82, viemos para Santa Maria. Aí começamos, então, tocando baile, viajando pelos estados do sul, até o Mato Grosso. E aí, na Tertúlia Nativista, foi o primeiro festival que nós participamos, inclusive, com os quatro ventos. É um grupo de profissionais muito responsáveis. Eles são, hoje, todos músicos que têm a sua autonomia, tocam com vários colegas. E tocamos juntos ainda. E, para quem não conhece, quem integrava este grupo? É o Sérgio Rosa, que é o acordeonista. Sim. O Luiz Carlos Ranof, os irmãos Ranof. O Luiz Carlos, o Miguel Ranof, seu irmão. É os dois vocalistas principais comigo. E o Jair Medeiros, depois veio em Santa Maria. Depois veio o Johnny também. Enfim, o Marcelo Schmidt, era baterista. E é isso aí. São os nossos queridos colegas dos quatro ventos que integravam. Que beleza. Vamos botar mais música nesse papo aí, Tchê? Vamos. Então vamos ouvir mais uma? Vou cantar uma canção que está no mais recente CD, que estamos lançando pela Vertical, que é uma alusão, ou seja, uma homenagem aos pequenos agricultores de onde eu sou, oriundo, de onde eu vim cantando o meu jeito gaúcho de ser de pé no chão e não de a cavalo. Então o meu jeito de cantar... Gaúcho a pé. Gaúcho a pé, exatamente. Então esse é o meu canto mais, ao longo da minha carreira. Eu sempre fui assim, comprometido com as lutas dos agricultores e dos movimentos sociais como um todo. E esse canto se tornou um hino do MPA, que é o movimento dos pequenos agricultores. Hoje no Brasil ele é cantado. E agora eu gravei, então, para registrar de verdade Pequeno Gigante. Simbora. Que beleza. Não tenho vergonha de dizer Que sou um pequeno agricultor Os grandes precisam saber Que o pequeno também tem valor E a gente tem que aprender Encarar sempre o doutor Olhar firme em seus olhos e dizer Me orgulho em ser colono, sim, senhor Pequeno em movimento Gigante na produção Unidos na agricultura Para alimentar esta missão Com luta e organização Abrimos caminhos pra seguir Ao doutor aprendemos dizer não E da terra não vamos sair Agora é essa condição Lutar contra o sistema e resistir Vergonha é importar milho e feijão Se no Brasil nós podemos produzir Um pequeno envolvimento Um pequeno envolvimento Gigante na produção Unidos na agricultura Para alimentar esta nação Levanta a cabeça, meu parceiro Não deixa o granfino te pisar Exija o respeito, companheiro Daqueles que vêm pra te enganar O agricultor é um brasileiro Que esta pátria sempre soube honrar Trabalho e produz o ano inteiro E o que lhe sobra é conta pra pagar Pequeno em movimento Pequeno em movimento Gigante na produção Unidos na agricultura Para alimentar esta nação É hora de seguir adiante E pôr os nossos pés na estrada Unidos somos um gigante Sozinhos nós somos nada Trabalho não é o bastante Depois temos outra jornada Na luta é quase incessante E é longa a nossa caminhada Pequeno em movimento Pequeno em movimento Gigante na produção Unidos na agricultura Para alimentar esta nação Essa música fandangueira Mas com uma letra fortíssima Que fala de uma coisa Que é de uma das coisas Das mais importantes do Brasil Que é a agricultura Agricultura É o que sustenta este país Exatamente E os pequenos agricultores Que eu faço essa homenagem São os que produzem Mais de 70% do alimento Que nós temos em nossa mesa Olha só E interessante Você fala que é uma música de baile Realmente eles dançam Quando a gente toca essa música Eles dançam com muita alegria Aplaudem, vibram Porque eles se identificam Que bom que a arte Seja uma coisa Uma ferramenta a favor Dessas classes sociais E alegre E alegre Isso mesmo E falando em baile Tu Junto com os quatro ventos Que eu sei Muitos anos tocando baile Como é que foi isso? Eu comecei minha carreira Lá no Rodeio Bonito Tocando baile Tocava com meus irmãos Meus primos E depois Então que eu fundei os quatro ventos Na década de 80 E eu comecei tocando baile Já nos anos 60 Imagina Eu não sou tão velho assim Mas é um tempão Então tocando bailes Animando bailantas Assim foi minha vida Depois é que eu vim para Santa Maria No coração do Rio Grande E aí começaram os festivais também Certo Che Acho que o pessoal já está curioso É para conhecer os teus parceiros De lá para cá Apresenta para a gente Bueno No vocal e contrabaixo O meu querido amigo Jaime Hertal Filho do Zé Campeiro Que está aqui com a gente Lá de Lajeado E aqui no vocal O Zé Campeiro Pedro Campeiro Aliás O Zé Campeiro Pedro Campeiro Desculpa O Pedro Campeiro E aqui no acordeão É o Clayson Mesa Casa Italiano E compaindo de mim Isso aí Então eles fazem parte Pedro Campeiro E o grupo Voz Galponeira Que vieram me dar um costado Hoje aqui no Galpão Nativo Que beleza Che O chamamê É um ritmo também Que faz parte da tua vida E sei que tu gravou um disco Na Argentina Conta para a gente Bueno Eu estive em Buenos Aires Um tempo atrás Onde eu tive a oportunidade De gravar um CD Com dois grandes instrumentistas O Pico Nunes Um jovem Bantonista De Poçadas E também o Matias Arrias O Violão Sete Cordas Que foram apenas Os dois instrumentistas Era meu sonho Que eu calentava De gravar um CD De Tiamamê Porque sempre eu Venho cantando De muitos anos Eu venho cantando Nos bairros Na época em que eles Não gostavam Inclusive de dançar A gente tocava E o povo ainda não dançava O Tiamamê Depois ele veio Veio chegando Cada vez mais E hoje é muito dançado Cantado e tocado Aqui no Rio Grande Antônio Gringo Queria agradecer Imensamente Tua participação Aqui no Galpão Nativo A tua participação E dos teus parceiros E A casa É de vocês Quando quiserem chegar Muito obrigado Cachoeira Que Deus te ilumine Aqui nesse programa Sempre E que você Seja sempre Esse parceiro Preocupado Com a cultura Como a gente sabe E agradecemos Esse espaço generoso Que tu dá Para a gente aqui É muito importante Obrigado Antônio Foi uma alegria Um grande prazer Te receber Aqui No Galpão Nativo E a gente encerra O Galpão Nativo De hoje Mas antes Houve mais uma música Do Antônio Gringo E já deixamos Marcado Nosso encontro Da semana que vem Aqui na TVE A TV Pública Do Rio Grande do Sul Até lá Ouvi o pássaro Cantar Nunca te vei Naquele instante Se não contive a emoção Nem saber Que a beleza Do seu canto Condenou A viver Numa prisão Se por cantares Hoje vives Prisioneiro Somos iguais Neste ofício De cantor Pra dar ao mundo Mais poesia E ternura Em liberdade Não tem dono Só quem é livre Sente prazer Em cantar Se um passarinho Canta Mas quando está preso É no desejo Deu espaço Pra voar Pra voar Quantos homens Nas raiolas Nas raiolas Desta vida Aprisionados Pela impáfia Do poder São como pássaros Cativos Da injustiça Morrendo aos poucos Na prisão Do mal viver Quero ver Quero ver Quero ver pássaros E homens Livremente Romper na vida Toda forma De prisão Que só o amor E a liberdade Nos cativa Aflige Aprisionando-se Em cada coração Não tem impresso A liberdade Não tem como Se quem é livre Sente prazer Em cantar Se um passarinho Canta mais Quando está preso É no desejo Deu espaço Pra voar Não tem preço A liberdade Não tem dono Só quem é livre Sente prazer Em cantar Se um passarinho Canta mais Quando está preso É no desejo Deu espaço Pra voar